Oi gente, tudo bem? Boa noite, eu sou o João Pedro Lima de Freitas, filho da Priscila Fabiane e hoje a gente tem live de costura, gente. Tô ajudando a minha mãe aqui e ela já já vem. Pois é, vamos ver quem tá chegando. Vamos lá, só esperar. Oi, tudo bem? Pra quem tá entrando agora, vai ter live hoje, gente. Fiquem aí, não saem não. Oi, hoje dia 23, sábado, mês maio de 2020, tendo live aqui no Clube da Borboleta, no Facebook. Oi, oi, pra quem tá entrando agora, gente, tudo bem? É, agora no começo, né, na verdade. Mas tudo bem. Aê, João Pedro! Muito bem! Aqui, ó, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Meu ajudante hoje, o João Pedro. Tá tudo bagunçado, né, João Pedro? Amanhã doido. Deixei um espelho ali, vai ficar mais fácil, mas tá bom. Tudo bom com vocês? Que saudade, né? Nossa, tão gostoso. Hoje tá friozinho, hoje tá bom pra gente ficar quietinha em casa, costurando. É, e hoje é dia 23, como o João Pedro falou, hoje é sábado. Agora a gente tentou começar às 19 horas em ponto. Esconde a Elisa ali, arruma o negócio e vem correndo pra dar a aulinha pra vocês, né? Como a gente tinha divulgado, a gente vai aprender a fazer hoje um puxa-saco, um guarda-sacolas, que a gente costuma falar, né? E eu vou aproveitar e vou ensinar. Na verdade, é o mesmo modelo, só que vão ser duas maneiras de você finalizar o acabamento dele. Então, é um puxa-saco. A gente tinha... Eu tinha feito um nesse material aqui, gente. Dá uma olhada. Porque a gente fica preso sempre ao tecido, né? Ao tecidinho de algodão. Então, eu vou ensinar também outras opções, que nesse aqui, ó. Esse aqui é uma opção de cor ecológico. Tá vendo só? O João Pedro vai pegar um outro modelo que tá aqui, como que ele ficou pronto. Olha que legal, ó. Olha que bonitinho. Tá presinho lá na parede e tal. Olha que gracinha ele, cheio. E você pode olhar dentro dele aqui, ó. Você pode fazer da estampa de dentro também, né? Eu vou colocar aqui, tá, João? Pra você que tá chegando agora, hoje tem aula de costura online. E eu pedi pra vocês, pra vocês separarem... Cadê minha fita da sorte? Tá aqui. Eu tô toda de rosa. Mas não, isso aqui é o sling, eu faço também. Quem quiser, me chama lá no Priscila Fabiane do Macarrão. E faz o orçamento que eu passo pra vocês. Eu faço parte da coordenação do Clube da Borboleta. Eu sou sócia proprietária do Massifesta, que é o Macarrão da Feira. E da Iquimimo Ateliê, né? E a gente tá aqui agora também, no Clube da Borboleta. Incentivando a mulherada que tá em casa aí, né? Soltar as amarras, se desprender, né? E vem com a gente pra você aprender. Hoje teve, acho que a Letícia e a Isa ensinaram a fazer uma torta de limão. Ontem teve live também, assim, todo dia tá tendo live legal, né? E hoje é de costura. Então, vamos começar. Eu pedi pra vocês... Tem gente aí, João? Já tem? Opa, tem. Tem 27 pessoas já assistindo. Ô, Tiana, compartilha aí, galera. Vambora. Eu pedi pra vocês separarem um tecido na metragem de... Vamos lá, deixa eu ver. Beijo, gente. Eu tô mandando beijo pra você. Beijo, Karina. Pra você também, mas eu mando a gente mandando oi pra você. Ah, que fofo. Depois você lê pra mim. Boa noite. Depois você lê. Vamos começar pra não ficar muito grande. Então, eu pedi pra separar um tecido de 60, foi isso? 60 centímetros por 45 de largura, tá? Então, eu vou começar primeiro nesse tecido aqui de berinjela. E depois eu vou nesse aqui, porque eu vou fazer, né? Esse aqui é... Eu vou explicar uns truquezinhos pra você ensinar... É... Conseguir costurar um tecido assim, ó. Ou tipo plástico, porque gruda. Mas a gente tem sempre uns macetes, tá? Porque, como eu falo pra vocês, na costura tudo é sempre muito caro. Calcador é caro, régua é cara. Essas tábuas aqui, ó, pra corte, elas são caras, né? Mas a gente sempre dá um jeito, dá uns truques. Né, João? Então, vamos começar. Aham. Vou pegar meu tecido. Tá vendo aqui? Nessa parte de 45 centímetros... Deixa eu medir aqui pra... Pra eu não pegar o lado errado, né? Porque a gente sabe pelo olho, mas... É, essa parte aqui, eu vou fazer... Nas duas partes de 45, eu vou fazer uma barra, tá? Primeiro eu vou fazer uma barra pequenininha assim, ó. Vou fazer uma barrinha, lembra que eu ensinei? E vou passar a costura aqui na pontinha. Tá? Então, vamos começar. Vim pra minha máquina. Ligou a máquina. Liguei a máquina, como diz o pai. Gente, a gente tá morrendo de medo do pai chegar. Sabe por quê? Porque os cachorros, gente, vocês não têm noção. Eles vão fazer uma gritaria quando o rei chegar. Os cachorros são apaixonados no rei. Aí, quando o rei chega da rua... Menina do céu, parece que o mundo vai cair. Quem tem cachorro sabe como que é, né? Quando o dono chega, né? Aí, ele fica assim. Então, vamos lá. Vamos fazer uma barrinha. Vou costurar na pontinha. Quer mostrar aqui, João Pedro? Ó, na minha máquina é... No ponto, a letra A. No tamanho 3, tá bom? Um beijo pra Karina Azevedo, pra Salete Alves, pra Alessandra Penariol. Super italianinha. A Andréia também, tá? Uma roupa de gente, tá? Um retrocesso, porque eu já comecei, né? Então, vamos lá. Tô fazendo a minha barrinha aqui. Retrocesso, pra quem não acompanhou na aula anterior, é... Reforçar a costura, né? Pra que não desmanche. Muito bem, João. É isso aí. O João vai passar de ano nas vagas de assistente de filmagem. Meu maravilhoso João. Você sabe que a gente tá arrumando um casamento arranjado pra você, né, João? Não adianta me jutar, não. Não, tá jitando. Não, não. Olha lá, vamos lá. Vamos lá na pontinha. João. Se a mãe morde, a mãe é ruim. Olha lá. Ela é melangeada. Aí a gente tá com o rolo aí. Depois a gente conta, a gente te conta. Eu e a Karina Azevedo. Olha lá, vamos lá. Finalizei, o que que eu faço? Retrocesso. Retrocesso. Fiz numa ponta, vou lá pro outro lado pra fazer na outra. Cortou? Cortei, é isso aí. Sempre uma costura limpa. A moça que eu gosto muito que... Assim, eu falo que ela é minha musa também, inspiradora. Ela é de Portugal. E ela fala assim, costura higiênica. Depois eu vou até passar pra Karina, porque às vezes a Karina até é mais fácil aí de falar com essa pessoa. Quem sabe a gente consegue... Já temos 33 pessoas. Ô, maravilha. Vamos embora. Vou fazer a outra barrinha. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, também pode mandar. Que o João Pedro vai ajudar a gente hoje aqui, aí lendo os recados, filmando. Acho que eu comecei meio afobada hoje, né, gente? Aham. Mas tudo bem. Não tem problema não. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Fiz a barrinha. E no final, o que que eu faço? Retrocesso. Vou tirar da máquina. Vocês estão conseguindo ver aí? Estão vendo? Eu até mudo a cor da linha pra ficar mais fácil. Eu sempre falo pra ela. Elisabeth falou, o que você tá fazendo? A gente tá fazendo um puxa-saco pra cozinhar. É, isso não. Nada a fazer um puxa-saco, Elisabeth. Então, aí eu passei, ó, o meu tecido de 60 por 45. Eu fiz uma barrinha nas pontinhas, certo? Bom, vou fazer, ó. Eu poderia agora... Lembra que eu falei pra vocês? Pode me filmar, João. Que eu falei pra vocês separarem duas tiras de 10 centímetros. Essas tiras, elas também podem ser viés. O que que é viés? Pra quem não conhece, eu até separei aqui. Viés, ó. Eles vêm nessas bobinas aqui e geralmente fazem acabamento nas peças, né? Você também pode usar o viés, tá? Só que eu vou mudar o acabamento que eu ia ensinar pra vocês aqui. No caso, se você for fazer com as tiras, o que que você faria? Você pegaria essa tira de 10 centímetros ou esse viés. Tem até um vídeo rolando na internet ensinando a fazer assim. E você vem, vai medir aqui, mais ou menos 5 centímetros. E você vai costurar essa fita aqui, ó. De fora a fora no tecido. Certo, João? Vai passar uma costura aqui. Outra costura aqui. Até o final. Por quê? Isso aqui vai virar dos dois lados. Vai virar um caminho pro elástico aqui dentro, tá? Vira um caminho pro elástico. Só que eu vou fazer um acabamento diferente. Por quê? Nesse modelo aqui, quando eu finalizar, ele vai ficar assim, ó. Vamos mostrar pras meninas? Olha que legal. Tá vendo, ó? Ele vai ficar assim, ó. A barrinha que a gente fez, o viés, dentro do viés tem um elástico, beleza? Deu pra entender? Ele vai ficar assim. Eu achei que vocês merecem fazer... Vocês podem fazer assim também, lógico. Cada um, cada um. Mas vocês podem usar o mesmo material, a mesma quantidade, fazer um acabamento mais bonito. Então, eu acho que vocês merecem saber, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou reservar, então, esses 10 centímetros aqui que eu vou tirar, pra gente fazer o cabinho de pendurar, sabe, João? Aquele cabinho que a gente põe no preguinho lá? Então, eu vou separar aqui. Não vou usar o viés ou as tiras, tá? Vou mudar. Já fiz a barrinha. Então, isso aqui, eu vou dobrar no meio, pra ficar mais reforçado ainda. E vou passar uma costura aqui, beleza? Vamos lá, João. Vou passar uma costura. O que que eu faço primeiro, João? Retrocesso. Retrocesso. Pra que que é o retrocesso? Pra reforçar a linha. Isso. Pra reforçar a costura. Pra ela não desmanchar, né? É, pra reforçar a linha. Ficar solta aquela linha lá, desmanchando. É isso aí, João. O João tá aprendendo, o João tá ficando... Você sabe que o João costura, né, gente? João, vou contar pra vocês um segredo. Aqui em casa, eu nunca, assim, proibi ninguém mexer na máquina, né? Eu só peço pra ter cuidado sempre. Sempre pedir pros meninos. E o João, ele gosta muito de brincar na rua. Agora que não tá podendo, por causa da quarentena e tal, né? Mas o João, ele brinca na rua. E aí, tinha vezes, às vezes, que tava brincando. E o short dele rasgou. E eu tô na casa fazendo outras coisas. De repente, eu escuto a máquina. Tec, 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 tec. A máquina costura. Eu falei, mas eu tô aqui. Tenho certeza que eu tô aqui. O Renato não suporta isso aqui, né? Ele não gosta, não adianta. A Sofia tá treinando. O João Pedro, eu não tava nem grávida da Elisa ainda. O João Pedro, será, gente? Ou é o cachorro que tá na máquina? Quando eu venho aqui, gente, tá o João Pedro na máquina com o short. Só de cueca. Costurando. Uai. Aí eu falei, ô, João Pedro, tudo bem? Não é, mãe? Que eu tava brincando e meu short rasgou. Eu já tô arrumando. É assim. E isso foi dur. Duras, três, quatro, cinco vezes. Então, não tem. E aqui não tem esse negócio, não. Ai, vai virar a menininha se sentar na máquina. Não tem. Entendeu? A gente tem que respeitar as crianças e respeitar a pessoa como ser humano, né? Então, a gente não tem isso. Então, vamos lá. Fiz a barrinha. O que eu vou fazer agora, ó? Cadê minha fita da sorte? Eu vou medir... Eu vou puxar isso aqui. Eu vou medir cinco centímetros. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Eu vou puxar... Tá vendo aqui? Vai dar cinco. Acho que eu vou pôr até um pouquinho mais, viu, João? Acho que eu vou pôr dez. Vou pôr dez centímetros. Então, eu vou puxar até aqui, ó. Até o dez centímetros aqui. Vou passar um alfinete, né? Só pra gente prender aqui, pra ficar bonitinho. Vou passar um alfinete. Tá com medo, bem? Não precisa ter medo, viu? Se você não começar, as coisas não vão. Pior é o começo. Dez centímetros. Mas parece que tá mais grande, né, João? É cinco. Você colocou cinco. Ah, eu coloquei cinco? Eu tô ficando, é doida. Mas é porque eu queria pensar assim, ó. Que seria cinco de um lado e cinco do outro. Então, é cinco mesmo, viu, macaco? Eu vou pôr aqui assim. É isso, né? É isso. Pra ficar bonitinho. Não precisa ficar muito grande, não. Senão vai ficar estranho. Eu fiz um ali com a... Com a borda grande, gente. Ficou esquisito, sabe? Então, eu falei, eu vou fazer menor. Aí vai ficar mais delicado. Então, eu vou passar aqui pra prender. Agora vem o pulo do gato, né? Vou fazer isso nas duas pontas. Prender aqui. Vai falando pra gente da onde que vocês são. Pode deixar. A Elisa tá resmungando aí, o João já tá preocupado. Mas tá de boa. Então, quanto ficou aqui, João? Aqui ficou. Eu vou falando. Seis centímetros. Vou pegar aqui também. A Elisa tá ali quietinha, mas ela tá resmungando. Elizabeth, Cristina, falou quantos anos você tem. O João... Eu tenho 11. Ele tem 11 anos, gente. Eu tenho a Sofia de 15. Sofia, quem não sabe, a Sofia é atleta, profissional. Ela mora em São Paulo. Ela não tá aqui esses dias porque ela teve que resolver os B.O. Só que eu falei pra vocês. E o João Pedro também é atleta. Eles jogam polo aquático. Né? E meu orgulho, esses meninos. A Sofia tem 15. O João tem 11 anos. E a Elisa tem dois meses. Então, vamos lá. Fiz aqui, ó. Dobrei aqui. Dois pedacinhos aqui de 5 centímetros. O que eu vou fazer agora? Vou passar uma costura bem na pontinha aqui, ó. Na pontinha, bem certinho. Dos dois lados. Vambora, João. Se o pessoal acompanha agora, parece que tem que tá costurado já. Então, né? Quem tá chegando agora aí vai ficar sabendo que a gente tá fazendo um puxa-saco aqui, ó. Vou tirar aqui. Quem quiser ir tirando também pode. Às vezes nem precisa. Elisabeth colocou. Eu sou de Roma. Olha, que chique. Da Itália. Roma da Itália. Deixa eu ver, gente. Olha, alguns aí. Nossa, foi muitos. Eu acho que eu não li. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu fui olhar pro celular e saí fora do negócio. Vai. Pode ler os recadinhos. Vem de onde vocês estão falando, gente. A gente gosta de saber, viu? Pode voltar lá pra cima ou não? Pode. Pode ir voltando. Enquanto eu vou costurando aí, vai lendo os recadinhos. É, todo mundo falando oi. Oi do começo. Oi, linda. Deixa eu ver. Ela faz parecer tão fácil. Ai, gente. Se vocês falarem isso, eu fico até com vergonha. Porque não é questão de fácil. É prática, viu, gente? Vocês vão mexendo, vocês vão ficando bons. É igual dirigir. Aí, ó. Passei uma costura aqui. Ai, gente. Não costurou, eu acho. Não? Eu acho que não. Acho que acabou a linha. Ah, não. Costurou sim. Então, aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Fiz a costura na barrinha. Eu vou contar mais ou menos, gente. Lembra a barrinha que eu fiz? Ela vai me dar uma referência. Essa barrinha que eu fiz aqui, mais ou menos um centímetro, vai dar um pé da máquina. Eu vou passar outra costura, de fora a fora. Então, vamos lá. Por quê? Essa outra costura que eu vou passar vai criar pra mim um caminho pra eu colocar o elástico. Andréia. Oi, eu tô na minha casa. Ô, beleza. É Ribeirão, Andréia? Andréia Oliveira, que tá falando? Aham. Ah, é Ribeirão, Andréia. Oi, boa noite. A Sandra Renata colocou. Cheguei. Isso aí, né? Carina Devedo, costurar é uma arte. Pois é. É uma arte mesmo. Andréia, João Lindão. Muito obrigada, Andréia. Vamos lá, João. Que Elizabeth, que lindo. João, já fiz uma parte, tá? Agora eu vou fazer na outra. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma costura aqui na pontinha, conto um pé de máquina e passo mais uma costura. Deixa eu virar assim. Galera, vai compartilhando. Porque essa peça aqui no final, se a gente conseguir chegar a pelo menos 100 pessoas hoje, eu vou dar essa peça que a gente tá fazendo aqui. Vou fazer uma dinâmica e aquele que acertar vai levar essa peça. Vamos ver se a gente consegue chegar a 100 pessoas, pelo menos, assistindo. Compartilha aí. Vai marcando aquela amiga que gosta de que quer costurar e não sabe, quer aprender. Compartilha aí pra gente. Então, vamos lá. Processo. Costura na pontinha. Tirar a luz. Pra não quebrar a minha máquina, né? Tem que costurar em cima do ferro. Mas ele pode. Olha lá. Nossa, que câmera. Pra ficar pegando bem, focou? Aham. É, porque tem que ficar bem... Né? Bem legal, né, João? A gente limpa bem direitinho agora, porque senão... A pessoa não consegue enxergar. Ai, gente, eu amei esse decílio de berinjela. Muito show de bola. Aí eu dou um retrocesso aqui, que eu já acabei. E vou costurar de novo um pé de máquina. Vamos lá. Contando da barrinha que eu já fiz aqui. O legal é que essa barrinha vai servir pra vocês como referência. Retrocesso. Um pé de máquina. O que que é um pé de máquina? Medida aqui, ó. Mostra aqui de frente, macaco, aqui. Olha lá, ó. Um pé de máquina, medida. Vamos lá. Compartilha aí, gente. Chegar 100 pessoas assistindo, a gente vai... Vai fazer a dinâmica e a pessoa vai ver quem vai levar esse puxa-saco pra casa, hein? Se você não for aqui de Ribeirão, eu te mando pelo correio. Olha lá. 53 já pensou desse retrocesso. Vou cortar. Beleza. Olha lá. Passei. O que que eu faço agora? Já tá quase acabando. Olha que legal. Eu vou pegar o elástico. Lembra que eu falei? Reserva duas tiras de elástico de 25 centímetros. Hoje eu vou usar... Eu ia, né? Ah, vou usar. Pode ser um grampo também, se você não tiver. Vou usar o passa... O passa elástico aqui, esse negócio aqui. É um ferro. O que, meu filho? Não, você falando. Tem hora que eu penso, até que eu tô sem óculos, gente. Vou passar lá na ponta lá, ó. Vamos ensinar pra elas aqui, ó. Cada um faz do jeito, né? Eu faço assim. Quem quiser fazer de outro jeito, que vez faz melhor, né? Não tem problema. A gente vai... Se tivesse um grampo aqui, eu fazia com grampo. Na outra aula, eu fiz com a pinça. Lembra que eu falei pra vocês? Que a gente, às vezes, não tem tudo, né? Nossa, gente. Quantas pessoas existindo. Vai compartilhando, gente. 100 pessoas. Vai olhando aí, João. 64. Chegar 100 pessoas, a gente tem que fazer a dinâmica. Ó. Vou passar o elástico lá dentro, ó. Tô puxando. Segura na pontinha pela... Eita, lasqueira. Já foi. Ai, que maravilha. Vambora. Tem problema, não. Vamos passar de novo, né? Vou até tirar aqui. Eu pensei, menina, mas a mão foi mais rápida que o pensamento. Lê, é muita pessoa assistindo já. Vai olhando aí, que se chegar 100. A Thalita, a Thalita, a Barbosa. A Tia Thalita? Uhum. A Tia Thalita é minha irmã, gente. Vamos lá. Vanessa Vilena. Tem recadinho? Cristina Ribeiro. Aham, tem um montão. Vai lendo aí. Com o quê? Esqueci. A mulher de pipoca. Ah, a Grazi. A Grazi, é. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, gente? Deixa eu ver os recadinhos. Olha lá, vou passar aqui dentro. Vamos lá, de novo. Carinha da Azevedo. Bora lá. Thalita, oi. Maria José da Cruz Pereira. Oi, boa noite. Costurar é ótimo. Au. Bricele, a Maria. KKKKK, Ivete Gomes. Eita, nossa. É isso aí. André Oliveira. Bora lá compartilhar, meu povo. Passei! Passei, passei, Maca. Eu passei, que beleza. Olha lá, passei o elástico. O que eu faço agora? Vou fazer uma costurinha aqui nessa ponta, segurando o elástico. E na outra ponta, segurando o elástico. Até te interrompi, mas é que eu fiquei tão empolgada, João. Desculpa. De boa, de boa. Todo mundo... Então, vamos lá. Acompanhando aqui, todo mundo empolgado. Tô segurando aqui, não posso soltar. Faz aqui. Retrocesso duas, três, quatro, cinco, seis vezes pra ficar bem firme. Eu quero ver essa miséria desse elástico fugir. E aí, eu vou pro outro lado. Dou uma puxadinha aqui pra pegar a pontinha. Aí, Elisa resmungando, gente. E aí, o velho? Peraí, que você já vai lá. Peraí, meu filho. Deixa ela resmungar um pouquinho. Vou passar o elástico aqui. Na hora que eu prender, aí eu... Porque a coisa eu seguro e você traz. Você deixa ela chorar, a gente traz ela pra cá. As meninas não vão achar ruim, não, né, meninas? Aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Olha lá. Passei de um lado. Olha que legal esse acabamento. Olha a diferença desse acabamento aqui com o outro que eu ia passar pra vocês. Tá vendo só? Olha só a diferença. Vou fazer a mesma coisa, gente, na parte de baixo. Onde eu já fiz a casinha do elástico. Vou passar lá o grampo. A pinça, o que eu tiver. Pé. Aqui. Prendo. Vou puxar. Pra entrar aqui. Quer ir lá buscar a Elisa? Rapidinho. Pé? Eu seguro aqui, então. Vai lá. Segura? Seguro. Enquanto isso, eu vou mostrando pra ela. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa paleta aqui que eu vou fazer. Um jogo de almofada pra uma cliente. Olha que lindo, João Pé, eu tava mostrando pra vocês, né? Lembra que eu ensinei vocês a fazerem capa de almofada? Vocês lembram disso? Pois então, isso aqui vai pra São Paulo. E eu quero que vocês coloquem também aí, gente, o que vocês querem aprender, viu? Ah, pessoal, tem vontade de aprender a fazer um crazy patchwork? Porque agora, como o pessoal tá fazendo máscara, gente, aí tá sobrando muito retalho, né? Aí não sabe o que que faz com os retalhos. E com os retalhos, você pode fazer uma peça dessa, por exemplo. Você pega tudo quanto é retalho que você tiver em emenda, faz um tecidão. Depois você corta a medida do que você precisa, né? E faz alguma peça. Então, vamos lá. Passar aqui a costura. Passar uma costurinha aqui na ponta pra segurar o elástico. Na outra ponta. Pra segurar o elástico. Tá dando pra pegar, meu filho? Uhum. Então, beleza. Feito isso, beleza. Tá lá, passei dos dois lados. O que que eu faço agora, Priscila? Costura higiênica, ora pois, né? Toda vez que eu falar costura higiênica, vocês vão lembrar da Karina Zebre, que tá em Portugal assistindo, ora pois. E aí vocês vão pegar aqui, ó. Olha que legal, essa parte é muito legal. Vai virar, vai colocar frente com frente. Juntar tudo bonitinho, tá vendo só? E a gente vai passar uma costura total. Só que, lembra que eu falei pra vocês fazerem lá? Com uns 10 centímetros, o pedacinho pra ficar no preguinho, lá preso? Então, essa pontinha aqui, você pode colocar aqui no começo. Tá vendo aqui, João? Ou você pode pôr aqui no final. Então, eu vou pôr ela por dentro, próximo da onde eu coloquei o elástico. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Vou pôr ela, a parte que vai ficar a argolinha pra dentro. Vou pôr aqui. Vou prender com o alfinete pra não ter B, ó. Né? Pra ela não soltar. Uhum. Aqui. E vou juntar os tecidos e vou passar a costura. Uma outra dica, João, me filma. Se você quiser fazer pra vender, se você quiser fazer pra vender, e você já tiver etiqueta, que eu tava até esquecendo de falar nas outras aulas, eu não sei se eu vou ter aqui, gente, a etiqueta pra mostrar. Porque aí meu telefone mudou. Aqui, mas essa daí eu também vou mostrar. Mas eu vou... Ah, é essa? É, essa daqui. Que geralmente as meninas mandam fazer etiqueta. E aí você pode também, ó, você dobra, vou pôr assim que meu telefone mudou, né? Aí você dobra e você já também já coloca aqui, ó, a sua etiqueta. Você entendeu? Porque na hora que a pessoa virar, vai tá lá sua etiquetinha. No caso, eu não uso mais essa daqui, porque meu telefone mudou. Eu mandei fazer umas assim, ó. Da Ike Mimo, tá vendo? As minhas iniciais, ó. Então depois aqui eu vou deixar pra pôr no final. Então vamos passar a costura pra gente fechar o nosso avental. Vamos lá. Tchuk-tchuk. Vamos que vamos. João, melhor você fazer só com o pé isso aí, viu? O que você tá fazendo pra empurrar o carrinho da Elisa. Um pé de máquina. Retrocesso. Vou acertando pra ficar bem bonitinho, costura com costura, porque acabamento é tudo. Tô com medo aqui, vou tirar esse alfinete já, porque senão tem medo de pegar na máquina. Vamos lá. Um pé de máquina, vou acertando, sem pressa. E vou costurando. Acerto aqui. Um pé de máquina. Bem acertadinho. Retrocesso. Beleza. Eu gosto também de passar um zigue-zague. Eu vou passar, porque vocês sabem que eu sou meio, né? Passar um zigue-zague pequenininho, a gente vai ver se ela vai fazer. Acho que ela vai fazer um zigue-zague aqui, porque eu não tenho overlock, então pra não desfiar o tecido. Isso aqui é um truque, viu, gente? Pra não desfiar, eu passo na pontinha. Depois eu vou mostrar pra vocês o pé de overlock, como que ele é. Tirei. Beleza. E aí eu vou cortar esses excessos. Vou cortar. Devagar, sem pressa. Vendo aqui, ó, bem certinho. Corta esses excessos. Nossa, nossa, é um monte de comentário aqui, gente. Quer ler? Pode ler um pouquinho. Tem alguma dúvida aí, galera? Desculpa aí pra quem não vai ver, porque eu acho que eu não tô acompanhando aqui direito. Não, mas vai pegando da onde parou, né? Da onde você tá olhando. Daqui? É. Tá. Karina Azevedo. Essas berinjelas são o máximo. São, né? Thalita Barbosa. Eu esse, puxa saco. Olha lá, olha lá, ó. Vamos lá. Uau. Ó, que coisa mais graciosa. Me fala que isso aqui não tá uma graça, João Pedro. Me fala. Hum? Não tá uma graça? Tá maravilhoso. Se você não estiver contente, você pode passar até um viés aqui, que eu sou chato, sabe? Eu gosto de ver um negócio bonitinho. Mas olha aqui, gente. Que legal. Olha lá. E aí o puxadorzinho tá aqui dentro, ó. Lembra? Se fosse a etiqueta da pessoa, estaria aqui. Eu vou pôr minha etiqueta nesse, mas a minha etiqueta ela é assim agora, ó. Então eu vou pôr pra pessoa lembrar de mim, eu vou pôr ela aqui, ó. Bem na frente. E aí a gente chegou a 100 pessoas assistindo? Alguém viu aí? Hum. É. Não vai ganhar então, hein? 54. Eu acho que o máximo foi nos... 64 eu vi, é. 65. Vamos fazer a dinâmica? Hã? Vamos fazer a dinâmica. E aí eu vou responder... Olha, 67 já. 70. Olha lá. Se chegar a 100, vamos fazer a dinâmica. Quem que vai ganhar esse... Esse... Menor. Esse puxa-saco, hein, gente? Vamos lá. Vamos fazer a dinâmica. Entendo. Vai chegando. Vai compartilhando. Pera aí. Solta aí, Facebook. Vamos lá. A gente tá ensinando coisa boa. Olha lá. Vou prender a etiqueta. Faz de conta que é você aí prendendo a sua pra você comercializar também, né? Olha, no final das contas o pai nem chegou, né? Ainda bem, porque os cachorros iam ficar loucos se o pai chegasse. Aí a gente quase nem ia escutar. Olha lá. Coloquei minha etiquetinha. Olha lá. Que legal. Olha como já muda, ó. Não muda, gente? Na hora que esticar ou puxa-saque com os saquinhos, vai tá esticadinho lá. E é isso. E é isso. O que vocês acharam, hã? A gente poderia fazer também no couro ecológico, como eu fiz ali, tá? Quer mostrar pra quem chegou agora, Diana? Você quer lá? Pega lá. Você consegue pegar? Uhum. Então pega. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês do truque do elástico. Atrás de você. Aqui, ó. Esse aqui é o puxa-saco de couro sintético. Só que o que eu fiz? Eu gosto mais desse lado aqui, ó. Eu fiz até cortina com couro sintético pro quarto da Elisa. Eu gosto mais desse lado. Então eu usei esse lado. Mas se você quiser costurar com o lado do couro, eu vou te ensinar uma dica. Vem cá. Tem mulher que tem, existe isso aqui, ó. Mostra aqui, João. É importante a gente mostrar agora. Se chegar aí mais gente, vai falando. Isso aqui, gente, chama calcador. Existem no mercado, eu acho que mais de 50 tipos de calcadores. Mais 50 tipos. Eu tenho uma caixinha aqui, ó. Nessa caixinha aqui, olha o tanto que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, é um calcador de overlock. Esse aqui não. Esse aqui é de quilte reto, né? É esse aqui, ó. Parece, desculpa. Aqui, ó. De overlock. Overlock é aquela máquina que faz acabamento de calcinha, de biquíni, de malha. Ó. Isso aqui é uma faquinha que ela tem. Você coloca o tecido e ela já vai cortando. Ela manda corte pra um lado e costura do outro. Tá vendo? Aí, esse aqui é o calcador de reto que a gente tava usando agora. Agora, eu tenho também aqui, deixa eu ver onde eu coloquei. Mas não vai ter. Bom, enfim. Eu tenho vários calcadores pra mostrar pra vocês aqui. É muita coisa. Esse aqui, ó. É pra fazer viés. Eu vou pôr no meu Instagram depois lá, fazendo viés. Então, assim, é muita coisa. Aí, tem mulher que tem o calcador, tem o calcador pra costurar plástico. Porque existe no mercado o calcador pra costurar plástico. Ele tem uma rodinha aqui embaixo. Eu não tenho esse calcador. Porque quando eu fui comprar, eu achei muito caro. Pra vocês terem ideia, tem calcador que chega a 100 reais. Né? Então, o que que eu faço? Eu vou costurar o plástico. Vou mostrar pra vocês. Você vai costurar na sua casa aí, ó. Você vai passar um pouco de raiva. Ó, ele gruda. Você tá vendo já isso aqui, ó? Ele gruda. O que que é meu truco que eu ensino pra vocês? Pode passar um pouquinho de hidratante ou óleo de máquina. Eu passo aqui, ó. Um pouquinho de óleo de máquina. Olha lá. Vou costurar no couro, por exemplo? Vou. Ah, mas não vai dar certo isso aí não, Priscila. Vai. Ó. Vai que vai que é uma beleza, ó. Na hora que acabar o couro, acabar o óleo. Olha lá. Ele começa a pegar, porque ele gruda. Então, ó lá. O ponto fica certinho. Tá vendo? Então, esse é meu truque pra vocês de hoje. Beleza? Eu acho que tá bom. Acho que a gente finalizou. Foi muito legal. Foi um prazer. No próximo sábado a gente se vê de novo. Eu vou tentar ensinar pra vocês uma peça pra festa junina. Então, a gente vai juntar juta com chita, que é chique. Tá bom? Um beijo. Não desista. Não pare, tá? Pra que você chegue até o final, é preciso que você continue, tá? E pra você que nem começou, força. O mais difícil é começar. Depois, vai com tudo. Tá bom? Eu amo vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Concluir? Teve, teve, teve 100 pessoas? Não, acho que não, teve só até 71, né? Ah, vamos fazer dinâmica, então? Vamos dar pra elas? Vamos? Vamos dar, vamos dar. Ah, eu quero dar de presente, sim. Vai, não vou embora, não. Vou dar de presente. Vou fazer uma pergunta aqui agora pra vocês. A primeira resposta na minha tela vai levar pra casa esse puxa-saco. Então, vamos lá. Presta atenção. Vou fazer a pergunta agora, hein? Qual é o nome do calcador que eu falei que corta o tecido? Costura de um lado e corta pro outro. Qual é o nome? É calcador o quê? Vamos ver. A primeira resposta na minha tela vai levar pra casa esse puxa-saco. Deixa eu ver. Cadê, gente, a resposta? O nome do pé de calcador. Pode, pode... Quem, ó? O nome do pé de calcador. Pode ajudar as minhas... Aí, ó. Vamos ver. Primeira resposta que apareceu. Darlene Angélica. Overlock. Aê! Darlene, o puxa-saco é seu, meu amor. Eu vou entrar em contato com você. Me manda um... Um inbox lá. Ou então me chama no Instagram, viu? Priscila Fabiane do Macarrão. Pra gente combinar como é que eu vou fazer pra te mandar. Tá bom? E... É isso. Foi um prazer estar com vocês. Um bom, né, Maricinho? Isso aqui que eu tô aqui, ó, no meu pescoço, é um sling. Que eu falei, eu vou ficar... Porque se a Elisa chorar, eu já coloco a Elisa no sling. E ensino as meninas a amarrarem. Mas é uma outra aula, um outro dia. Um beijo! Um beijo! Fica com Deus!